Olá pessoal, eu sou o Pablo da Arce Ligatória Encadernação Clássica e hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui esse modelo de encadernação que eu fiz para um livro do qual eu já falarei um pouco para vocês. Essa encadernação é feita com couro de ovelha, couro natural que eu tingi de vermelho. Essa encadernação a gente chama de meia de couro, porque ela tem couro só aqui na lombada, em parte das pastas e nesse caso ela pode ser com ou sem esses cantos. No caso eu coloquei os cantos também de couro e no restante das pastas esse papel marmorizado artesanal feito por mim. um rótulo, como se fosse um painel em couro preto, do mesmo tipo e fiz essas durações aqui em filete e decidi não colocar, fiz a escolha de não colocar florão, porque acho que já tem bastante detalhes, sobretudo porque eu fiz uma uma nervura natural, como se fosse dupla, com essa divisão no meio. Então, acho que aqui já há muitos detalhes e achei por bem não exagerar tanto na aplicação do ouro, porque já tem cor diferente. Então, escolhi fazer dessa maneira. O cabeceado, como sempre, é o cabeceado costurado também manualmente com fio de seda natural, nesse caso vermelho e amarelo. Aqui, nosso vídeo está ressaltando uma manchinha que eu não sei o que é. O corte do miolo foi todo pintado de vermelho, nesse caso vermelho com, tentei salpicar como se fosse raspeado, uma outra tinta também amarela, mas ficou fraquinho, não ficou muito visível. Aqui no pé ficou um pouco visível, aqui também em cima não. Depois eu posso tentar retocar isso. O livro é o manual de genealogia escrito por mim, o primeiro livro que eu estou publicando. Esse livro vai sair em uma edição em broxura em breve, nos próximos meses, tá? Já foi para a gráfica, para a impressão e será em breve publicado no Brasil e distribuído em todas as livrarias online e físicas publicadas pela minha pequena editora, que é a Vimara. Aqui está aqui uma amostra do sumário, do que o livro contém. Trata-se de um manual de genealogia com uma introdução básica aos conceitos da genealogia. Há alguns poucos manuais de genealogia em língua portuguesa. A rigor, existem dois bons manuais, mas nenhum deles, assim, só um deles, que é o manual de genealogia portuguesa do português Armando de Matos, publicado na década de 40, já esgotadíssimo e que tem uma boa explanação teórica sobre o que é, de fato, genealogia, o que é uma árvore genealógica, o que é uma árvore de costados. Normalmente a gente generaliza, chamando de árvore genealógica, aquilo que, na verdade, é árvore de costados. Então tem toda uma explicação sobre esses conceitos, que seriam as formas básicas da representação genealógica. Árvore genealógica propriamente dita e árvore de costados, que tem a ver com genealogia ascendente e genealogia descendente. Então esse manual, além de ter as dicas básicas para pesquisa genealógica, ele tem também essa conceituação e outros conceitos, outras ideias da disciplina genealógica, que uns encaram como ciência, um breve histórico da genealogia no mundo ocidental. Então, creio que falta uma obra assim no Brasil e eu me arrisquei a escrever uma a partir da minha experiência em pesquisa genealógica, tenho gosto tremendo por genealogia, adoro genealogia, já há mais de, há cerca de 20 anos que eu me interesso muito por genealogia, faço pesquisa genealógica da minha linhagem, acho muito interessante. Então, vou passar rapidamente aqui, para quem tiver interesse. Então, são as várias, as várias sessões, partes, para que você aprenda, não só o conceito de genealogia, mas a fundo, mas também aprenda a fazer uma pesquisa com uma metodologia mais segura, que assegurará certamente o alcance, a descoberta de maiores informações, fazer com que você possa fazer essa árvore genealógica de maneira profissional, tradicional, com consulta em documentação confiável. Isso é uma coisa muito importante. E no final, tem dicas para genealogia, para quem tem origem em Portugal, cuja família vem em parte de Portugal, ou da Itália, ou da Espanha. Há também um capítulo aqui, que eu julgo interessante, que é a pesquisa genealógica de ascendentes escravizados. Muita gente que descende de pessoas que foram escravizadas, acreditam, na maioria das vezes, na verdade, que não é possível, se você tem ascendentes escravizados, acredita que não é possível rastrear suas origens. Isso é totalmente falso. Há dificuldade, como há dificuldade na genealogia de qualquer pessoa, de qualquer procedência, e essas dificuldades também existem, no caso daqueles ascendentes que foram escravizados, trazidos de África, ou de países africanos, nações africanas, ou de outros países. Não tem uma série de coisas, uma série de dicas, ferramentas, indicações de plataformas, arquivos online ou físicos, dicas de como pesquisar em documentos do registro civil ou de registro paroquial. Bom, eu tentei abranger aqui o máximo para quem está começando na busca genealógica e pretende ir longe, passar de cinco, seis gerações de antepassados. É um assunto que me encanta. Então, em breve será publicado no Brasil, acredito que dentro de um ou dois meses, e já está disponível para quem quiser comprar uma edição limitada, numa encadernação especial em couro. Outra coisa também, eu quero é comunicar a vocês que eu mudei o nome do nosso canal, de Old Books Encadernação para Arrasta Ligatória. Eu fiz um website para poder facilitar a apresentação dos nossos serviços, as nossas publicações. Coloco também links com vídeos interessantes no YouTube para quem tem interesse em aprender encadernação, quer aumentar sua cultura com relação a isso. deseja a pessoa que tem uma relação com o livro propriamente de um bibliófilo, para que a pessoa aprenda. Seguirei sempre colocando textos lá, imagem e idioma. O site tem interface em português, inglês e espanhol, por enquanto. E em breve, quando os nossos cursos de encadernação estiverem prontos, e acredito que a partir de maio, junho, de fato agora eu cumprirei minha promessa de disponibilizar cursos de encadernação básica, até avançado, doração manual, e uma série de outras coisas ligadas à encadernação e à bibliofilia. Então eu resolvi fazer esse website para poder reunir todas as atividades, todas as minhas atividades como encadernador e dourador de livros e bibliófilo também. Eu acho que isso é uma outra coisa que falta no nosso país, então eu achei que seria interessante fazer um website para divulgar todas essas atividades. Então tudo fica ali concentrado no mesmo lugar que você pode consultar. e eu deixarei o link do site para que vocês vejam preços de encadernação, sugestão de modelos de encadernação, e como eu disse, ao longo das próximas semanas e meses, eu irei acrescentando mais material. Hoje, por exemplo, eu coloquei o link de um documentário excelente sobre uma família que conta já três gerações de encadernadores, em Cascais, em Lisboa, em Portugal. O nome do documentário é Arte no Livro. Se vocês se interessam por encadernação, recomendo que assistam a esse documentário no YouTube. É um documentário lindíssimo, maravilhoso. Ele já tinha sido liberado há dois anos atrás sob a forma de um curta-metragem de 15 a 16 minutos, intitulado Mãos que Costuram e Vestem Livros. E agora tem, já há alguns meses, o documentário completo, integral, ali com 41 minutos, sobre essa família de encadernadores de Lisboa. Lindo, lindíssimo esse documentário. Então é isso, pessoal. Para quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto, às vezes toda semana, às vezes a cada duas semanas. E deixe seu comentário. E eu peço sempre, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda imensamente na divulgação desse serviço de encadernação clássica. Outra coisa também que eu reforço é que a minha oficina de encadernação aqui em Buenos Aires já está mais ou menos encaminhada. Acredito que em mais algumas semanas eu já começo a trabalhar regularmente lá. E aí farei vídeos, vou postar para que vocês vejam. Inclusive estará disponível também para cursos presenciais, talvez esse ano ainda de 2024. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.